O que tá acontecendo eu vou descobrir Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Só um minutinho que eu vou ligar a lâmpada Pra ficar melhor Oi meus amores, tudo bem? Bom dia, eu e a Sofia acabamos de acordar Hoje eu vou fazer um vlog e quero que vocês acompanhem a gente Eu vou levar a Sofia no pediatra hoje Rotina, ela tá um pouquinho resfriada Mas também nunca mais eu levei ela Então eu marquei um pediatra pra ela E a gente vai daqui a pouquinho Vou tomar café agora Vou tentar fazer um almoço e a gente vai Então hoje eu quero que vocês venham me acompanhar meu dia todo Espero que vocês gostem Outra coisa meninas, eu gostaria de pedir a vocês um favor Com todo carinho Eu gostaria que vocês ajudassem uma amiga minha Que tem um canal, ela mora na Paraíba E o canal dela é maravilhoso É uma amiga minha de infância, tá? A gente foi quase criada assim, junta, né? Porque é amiga de infância Então se vocês puderem ir lá no canal dela Dá essa força, dá uma olhadinha Vocês vão amar o canal dela Ela é muito divertida, ela é muito engraçada O nome do canal dela é Jéssica Souza Jéssica Souza A gente chegou aqui no Dontal, né filha? O ônibus demorou e quando veio, veio lotado Sofia vai aqui dar uma olhadinha nos peixes Calma aí, meu amor Ai, que lindo Olha aquele ali, filho Que fofo Que lindo Vem aqui, vem aqui Mãe, eu tenho outro peixe É? E esse aqui? É a mamãe Não, não é a mamãe não É o peixe Acho que eu já falei desse shopping pra vocês Aqui no Dontal Aqui que fica a clínica da... Que a Sofia vai ser atendida Daqui a pouquinho a gente vai entrar Já tá quase indo a hora, né filha? É Fala aqui com as meninas Fala com elas Mamãe Oi O outro lado Dá a mão aqui pra mamãe, dá a mão Olha a mão Olha a mão Olha a mão Olha a mão Que legal Olha a mão Olha o outro pote Olha a mão Meninas, desculpa não ter gravado muito pra vocês É porque a Sofia teve que entrar e não dava pra falar nada lá dentro, né? Aí eu tô aqui passando um pouquinho com ela Aqui no shopping Ela tá aqui vendo peixe E daqui a pouquinho eu vou pra casa Porque a gente já não almoçou A gente só tomou café e veio Vem filha Vem filha, não pra ir não Que você pode cair Mamãe Pode ter algum E ainda tem Não tem comida pra dar pra ele Então daqui a pouquinho a gente vai, né? Que eu tô já com fome Mas eu trouxe um lanchinho aqui pra ela Caso Mas rapidinho eu chego Só tenho que atravessar e pegar o ônibus Vem aqui Sofia Dá a mão aqui pra mamãe Rapidinho Não, não pode tirar a chinela não Mãe Olha, você quer falar com as meninas? Pera Em casa Já almocei Tava morrendo de fome Meninas Vim assim, sabe? Cega de fome Então já cheguei Já fui preparando a comida Que eu já tinha deixado o feijão no fogo No fogo não, né? Já tinha deixado o feijão pronto Então só fiz um arroz e um franguinho E a gente já almoçou E agora voltei aqui com o vídeo pra vocês Eu vou dar uma lavadinha Olha só Vou lavar a louça Vou varrer a casa E a Sofia já tá aqui, ó Brincando, né filha? Não Não, tá bom então Ela tá muito Sem paciência, né? Que é minha mãe Então, meninas Eu vou lavar minha louça Vamos botar aqui Pra vocês me acompanharem Oi, menina Eu vou ver com vocês E tudo Ela tá Oi, meninas Tudo bem com vocês? A Sofia tá falando ali, né filha? A Sofia A mamãe É, meu amor Ah, tá bom então Ai, deixa eu falar pra vocês Tá tudo bem com a Sofia Graças a Deus Eu não pediatra Só que eles passaram exame de sangue Exame alérgico Porque eu acho que ela é alérgica Ela vive tossinha É uma tosse que Ela nunca fica boa dessa tosse E eles passaram Ai, quando eu cheguei também Eu fiquei ocupada Que eu fui ligar pra clínica lá Tentando marcar ela Não vi, filha Tentando marcar ela na consulta, né? Não consegui, né? Mas vou continuar aí tentando Pra marcar ela Tô com a blusa Do aniversário E graças a Deus, né? É Mais de rotina mesmo Ela agora que tá pesando 13kg Meninas A Sofia sempre foi Pouquinha mesmo Pra vocês terem ideia Ela demora muito Perder roupa Até poucos dias Aí ela tava usando roupa de um ano Que dava nela Aí é sempre assim Esse ano ela usa Ganha roupa de 3 anos Ela começa a usar ano que vem Já tem roupa que dá Mas dependendo da forma Ela demora usar Ela é pouquinha mesmo O sapato dela Ela usa 19,20 Entendeu? Então ela demora muito Perder a roupa Demora Isso é bom, né? Pro nosso bolso Isso ajuda muito Ela nasceu Ela nasceu em junho A priminha dela nasceu em novembro Eu pensei que as roupas dela Iam perder pra A prima dela Não A prima dela perde pra Ai, é muito engraçado Mas é assim mesmo É bom, né? Por esse lado Pra gente Economizar também Então, né? Como toda dona de casa Não para Lavar a louça E hoje Como ela não foi pra Amanhã também não tem, né? É creche Porque tem jogo do Brasil Agora só vai ter pra Ela terça-feira A escola É lá pra Ela terça-feira E eu vou Terminando Aqui Louça lavadinha Eu vou deixar ali Vou Não vou nem secar Deixar ela escorrendo Sabe aquele dia que você Faz as coisas quase pela metade Assim, vai fazendo Só pra manter Não ficar tão bagunçado Agora eu vou dar uma ajeitadinha no quarto Tirar essas coisas aqui de cima da cama Olha os brinquedos da Sofia Não sei se vocês é aí, gente Todo dia eu arrumo esses brinquedos Todo dia tem brinquedo no meio da casa É a vida Então Às vezes Não tem como Quem tem criança Vai fazer o que? Vai esconder os brinquedos A criança tem que brincar Não é isso? Então deixa aí Ela brinca Tem dia que ela mesmo Vai lá e arruma Tem dia que não arruma E eu não vou estar esquentando Minha cabeça com isso Porque a criança Ela tem mesmo É que brincar E brincar com tudo Não é isso? Aqui, ó Todo dia é isso aqui Que bom que eu tenho ainda Esse cantinho aqui pra botar Não é isso, filha? Não Gosta muito, ó Ai Ela disse que não Vou dar uma ajeita Oi, filha Vou dar um beijo E você? Vive com essa Com a saída bailarina, né filha? Você quer falar com elas? Não Não? Então tá bom Dê um beijo Não Hum, legal Eu vou dar uma ajeitadinha Eu vou dar uma ajeitadinha no quarto Ai, fiquei com uma dorzinha aqui Que eu ia tanto segurar o celular Vou dar uma ajeitadinha no quarto Tá bom? Eu já dei uma ajeitadinha na casa A gente tá esperando meu marido Porque hoje tem uma feirinha aqui na... Onde eu moro E tem pula-pula E a Sofia quer ir no pula-pula E a mamãe vai levar no pula-pula Vai Vai Você quer ir aonde? Fala Não, mãe Não é na escola É o pula-pula, tá? A mamãe vai levar você no pula-pula Ai eu vou levá-la lá no pula-pula Só tô esperando ele chegar, tá bom? Ai eu mostro lá pra vocês Pula bem alto, vai Agora eu tô com a galerinha Do jeito que eu tô mal, hein? Tá bom Tá bom Tá bom É, bata a mamãe Vai, filho, pula Bata, cara Pula Ó, tem que encerra Ó, igual que é meu Senta aqui É Bem alto, Sofia